Nossa, os detalhes azuis, velho E esse carro, eu quero saber quem é o dono, porque todo o rolete está, eu vejo esse cara, eu não sei quem é É verdade É verdade Rapaziada, se você estiver precisando de pneu, vai lá no site da Pneu Store e coloca o cupom DUBI, você vai ganhar 5% de desconto, mais 15% no PIX ou 10 vezes sem dúvidas, esse pelo menos já está participando, não acelere, dá cordão. Ah, não entendi nada, mas tudo bem. Nossa, chegou pouca coisa boa, deixa eu gravar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu também parei de gravar bem na hora. Eu também parei de gravar bem na hora. Eu queria ver a cara do DUBI. Eu também parei de gravar bem na hora. Eu também parei de gravar bem na hora. Eu também parei de gravar bem na hora. Olha os caras tentando ligar o Civic lá na... ... O que é isso? Porra! 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 Para quem quiser correr, aqui na descrição, tem a maioria dos eventos de São Paulo. Drift Track Day, arrancado, o que você gosta. Quer ir na pista, é o lugar certo. Fechou? Então aproveita. Está aqui na descrição o Instagram de todo mundo. Fusca. É, meu. Aí sai do nilar de tremer em pé, vamos parar, depois ela não deve, vou dar uma atenção. Olha isso, mano, 812 e uma M3, olha, que f***, vamos gravar elas bastante. E aí, olha, que f***. Caralho, 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 caralho. Agora fico mesmo, agora fico mesmo, real. Nossa, usa o telhinho azul, velho. Muito louco, legal, ela saindo, né? Nossa, usa o telhinho azul, velho. Que bagulho lindinho, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Que bagulho. Que bagulho. Vai, c***, parou o trânsito. Pera aí, caralho Para Não vai parar nem fuder Ô, viado Correu à toa Isso aqui é brincadeira, tá? Posso ir embora Posso muito ir embora, velho Obrigado Prisma, pode cair mesmo Obrigado Prisma, pode cair mesmo 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 Que bagulho ignorante da desgraça Nossa Tá saindo fogo também? Tá Deixa eu ver Prisma, pode cair mesmo Prisma, pode cair mesmo Prisma, pode cair mesmo Prisma, pode cair mesmo Vai ficar o óleo aí, rapazel Aí ó Tira a frente Tira a bola E aí Rapaziada Agora esqueci qual é o nome que fala Pra que ele é um 240 com a frente risca 14 A galera comentou no outro vídeo E me tirou uma dúvida Você lembra qual que era o motor? Se era um J ou um DJ Um J Caraca Caraca Não vai pôs e não vai parar só Não dá pra ver E aí Agora aqui é o primeiro. Pode falar o que foi. Pelo menos ele já vai entrar na estrada, na velocidade certa da via, entendeu, em segurança, isso que é importante, entendeu? E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?